E nesse vídeo mais um lançamento da Hello, 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 enfim, finalmente a marca lançou e a continuação que pra mim é a melhor linha dela até hoje, a linha RS4, uma linha que traz aí um custo-benefício interessante, produto um pouco mais refinado, um pouco mais premium pra essa linha de entrada, mas ainda assim com um preço muito atrativo, bem competitivo. Mas enfim, sem enrolação, vamos lá ver tudo que esse modelo tem a oferecer e se vale a compra. Bom, então tá aí o lançamento Hello RS4 Max, já trouxe pra vocês a linha RS4, o RS4, o RS4 Plus, excelentes modelos e agora, finalmente, a nova opção dessa linha, o modelo Max. Na descrição tem o link de compra, o meu, claro, vai vir através do enviador oficial, sempre compro aqui, assim que chegar eu trago pra vocês o review completo, então, quem quiser comprar também é o link aí embaixo. E aí embaixo também tem os links dos meus grupos no Telegram, com cupons e promoções em Smartwatch, também tem o grupo no WhatsApp. Inclusive, recomendo muito que vocês participem dos grupos, porque tá rolando essa promoção de Natal no AliExpress e por aqui vocês vão encontrar cupons focados nessa promoção, tá? Lógico, fora as promoções no geral em Smartwatch com estoque no Brasil e também as opções do AliExpress, beleza? Então, dá uma olhada ali aqui embaixo. Vamos lá, ao que interessa, vindo aqui em comprar, você nota que o preço vai pra R$253 com o imposto, tem o desconto aqui de R$20, como falei lá no grupo, vocês vão encontrar cupons também. Então, dá pra conseguir um precinho ainda melhor nesse Smartwatch. O preço é interessante, tá? Eu lembro que no lançamento do RS4 Plus eu paguei isso, R$250, R$270, algo assim, isso há, sei lá, um ano atrás, né, ou até mais. Então, tá na média, na média de lançamento, né, não tá nem muito barato, nem caro, tá na média de lançamento aí dessa linha, ok? E, enfim, vamos lá mostrar pra vocês tudo que o Smartwatch tem a oferecer. Passa rapidinho aqui, ó, só pra vocês terem uma noção das funções, mas eu vou descer na página ali pra gente ver com calma. Tem duas opções de cores, tem a pulseira preta com o interior verde, né, só pra dar um detalhe, e a branca com o interior laranja, né, nota, né, que... Note, né, que o produto muda de cor também, né, a caixa do produto. Então, eles deram uma brincada aí com as cores, ficou bem interessante, né, bem interessante mesmo. É, no geral, eu achei o preço do produto interessante, né, porque ele tem funções aí que vocês vão ver que ficou bem legal, né, ou ficaram bem legais. Então, tem uma tela aqui de um ponto no IT1, que é um ponto interessante, tem a pulseira magnética, né, que é um diferencial do RS4 Plus, né, infelizmente o RS4 não tinha isso, né, essa função veio com o Plus. É, acabamento metálico, ó, você nota essa parte aqui em metal, saída de som pra chamadas, né, o RS4 Plus não tem esse recurso, então ganhou aqui chamadas, que é bem interessante. É, sistema de colocar senha, né, muito bom, também não tinha, se não me engano não tinha, né. Monitoramento do sono, IP68, as chamadas que eu comentei, são 127 modos de atividade física, que é realmente excelente, muito bom mesmo. Muita watch face pra baixar, pra sinalizar, e aqui, aquilo que eu falei pra vocês, pulseira magnética, que é um diferencial pra faixa de preço, é bem legal mesmo. Aqui a parte do monitoramento da saúde, a gente já vê essa questão, tá, e a tela, que é uma tela grande, o 1.91, AMOLED, com Always On Display, pelo que eu vi, giletomático eu acho que não tem, mas pra faixa de preço, ok, e AMOLED é padrão nessa linha, né, realmente todos os modelos dessa linha trouxeram AMOLED. Eu não vi se é 60 Hz, não deixa claro se é 60 Hz, porque o modelo anterior, ele era, né, e a linha nova da R4, não, da Hello também é 60 Hz. O R8, o S8 que eu trouxe pra vocês, os dois tem essa tecnologia, tá. Bluetooth 5.3, muito bom. Excelente, aqui mostra o chip, né, a parte interna do relógio, show de bola, aqui uma comparação, né, com os modelos anteriores que eu escolhi pra vocês, então a tela ficou bem maior, antes era 1.78, que já era grande, 1.91, antes não tinha chamadas, ó, antes era 105 modos, agora são 127 modos. monitoramento da parte de saúde, né, você tem aqui o batimento, o oxigênio, o estresse, parte de ciclo também, pelo que eu entendi é automático, tá. Vamos confirmar essa informação ali embaixo, mas pelo que eu entendi é automático, e tem o sono RAM, que não tinha nos modelos anteriores, né, muito bom. IP68 já tinha, a bateria ficou um pouquinho pior, mas a tela ficou maior, então ok, mas ainda assim é uma bateria muito boa pra faixa de preço, acabamento continuou metálico, como já era, porém ganhou aí uma pulseira bem top, né. Enfim, então tá aqui a pulseira, né, muito legal, realmente, muito bonita, é legal que internamente ela é colorida, então dá pra ver só o bordinho ali, né, aquela parte colorida, não fica aquela coisa exagerada, acho que ficou de bom gosto, ficou interessante, né. Descendo aqui, eles detalham mais a questão da pulseira, enfim, já falei bastante sobre ela, tá bom. Continua com o botão central, né, metálico também, aparentemente, muito bom também, muita watch face pra personalizar, baixar, show, 127 modos de atividade física, que é muito bom pra faixa de preço, mas não tem GPS, tá, a linha RS4 não traz GPS, enfim, e aqui a parte de monitoramento, abatimento automático, oxigênio também automático, muito bom, com sono RAM, então tá muito completo, é muito completo mesmo, é um diferencial, né, essa parte automática aí de saúde é difícil de ver nessa faixa, chá de preço, então tá excelente. É, monitoramento do estresse, não é automático, mas tem o teste manual, app de respiração e relaxamento, e aqui eu observei que ele traz aquele sistema antigo, antigo entre aspas, né, o sistema anterior da Hello, então provavelmente essa linha aqui vai ser uma linha mais premium, né, com um sistema um pouco mais sofisticado, pelo menos visualmente falando, ele é mais sofisticado, vamos ver em termos de funções se ele melhorou e tal, e o S8, R8 é uma linha mais intermediária da marca, com um sistema diferente, né, então eles separaram as coisas, interessante isso, diferente mesmo, o que a marca está fazendo, tá. Certificação IP68, então assim, não é o ideal, o ideal pra nadar, mas dá pra nadar, tá, só respeitar o limite, que é 1,5m de profundidade por 30 minutos, ok. O que mais tem aqui? Bateria é bom ainda, 9 dias é uma excelente bateria, e aqui mais algumas funções, calculadora, lembrei de sedentarismo, lembrei de tomar remédio, outras coisas aqui, controle de música, e gostei que tem monitoramento tomático de tudo, gostei da pulseira magnética, gostei do acabamento da tela, ó, a caixa é bem parecida com os novos modelos da marca, então traz uma nova identidade, ficou bem interessante, né, pelo preço, é uma ótima opção de smartwatch, porque o RS4 Plus, ele ficou meio velho, né, eu já não recomendo tanto, porque ficou antigo, e tem modelo que fica um ano, dois anos no mercado, e não se desatualiza, né, fica ainda um produto bem chamativo, bem atrativo, mesmo depois de um bom tempo. Não foi o caso do RS4 Plus, eu não divulgo tanto ele mais, porque eu acho que ele realmente ficou datado, né, esse modelo não, então você tem aqui um RS4 atualizado, e isso é muito bom, porque a gente precisava de um modelo como esse, estava fazendo falta. É isso, na descrição vai ter um link aí de compra, tem também os links dos meus grupos, para vocês participarem, vou ficando por aqui, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.